Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito deste notebook aqui, que é o HP14R050BR. É um computador da HP, está um notebook da HP. Ele é muito bonito. E hoje eu vim falar para vocês um pouco mais sobre ele, sobre as suas características, sobre o seu processador, memória RAM, quanto que expande. Então, ou seja, eu peguei ele recente, ele já é usado. E eu fiz uma pesquisa aqui na internet e estou trazendo para vocês aqui, tá bom? Esse modelo aqui, desse HP aqui, é o HP14R050BR. Ele tem um microprocessador Intel Celeron N2830 de 2.16 GHz com tecnologia do Turbo de até 2.41 GHz. E o processor é dual-core. A memória dele, que veio nele, é de 4 GB. Se você achar que isso é pouco, você pode estar expandindo até para 16 GB de memória. Ele vem com um slot acessível, que fica bem aqui, para que você consiga colocar um cartão de memória para estar expandindo o espaço interno dele. Ele possui a placa de vídeo, que é um Intel HD e tela também com monitor e iluminação por LEDs de alta definição. O disco rígido dele é um disco rígido de 500 GB. E se você também quiser, você pode também fazer a substituição pelo SSD também. Ele possui uma entrada de gravador de DVD e CD, para que você consiga fazer suas gravações e até mesmo assistir algum DVD por ele. Ele possui placa de rede da Intranet. Conector sem fio, que é a rede local sem fio wireless. Ele possui uma qualidade muito alta de definição dos altos-falantes estéreos. O teclado dele é estilo ilha, tamanho padrão. E o dispositivo apontador é um touchpad com suporte de gestos e multi-talks. Ele possui eleitor de cartão de memória multifuncional. Uma Super Speed USB 3.0. Duas USBs universais 2.0. Uma entrada HDMI, uma entrada VGA, uma entrada RJ45, para que você coloque aí o seu cabo de internet. Ele também possui uma saída para fones de ouvidos e também para microfones. Sua alimentação é uma bateria de lítio. O sistema operacional dele aqui é o Windows 8.1 64-bits. Ele vem com a Skype, para que você tenha o chat de comunicação. E no mais mesmo, é isso mesmo. Aqui você já está falando outras coisinhas para você assistir filmes, Netflix e assim por diante. Ou seja, é um computador muito bonito. É um computador que, na minha opinião, valeu muito a pena ter adquirido esse notebook. E é isso. Estou trazendo para vocês somente essas informações mesmo, que muita gente procura e resolve fazer esse vídeo aqui para vocês. E a gente se vê nesse mesmo canal. E uma outra super dica. Até a próxima, gente. Tchau.